Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, em jogadores e técnicos falando sobre o Ronaldinho Gaúcho, com o absurdo era o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho chegou fazendo golaço no Barcelona. Esse lance aí é bizarro, cara. É um lance absurdo, mano. O Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores craques da história do futebol mundial, conquistou o coração de torcedores e a admiração de seus colegas e técnicos ao longo de sua carreira. Neste vídeo, vamos para a brasileira. Trabalhar com o Ronaldinho foi uma experiência incrível. Ele é um jogador único, capaz de fazer coisas que poucos jogadores são capazes. Sua habilidade com a bola e sua criatividade em campo eram de outro mundo. O Ronaldinho tinha uma mentalidade positiva e uma capacidade única de contagiar seus companheiros com alegria. Ele tornou o nosso futebol ainda mais bonito. O México definitivamente se recolheu ao campo de defesa. O Ronaldinho é um jogador excepcional. Trabalhei com muitos craques ao longo da minha carreira, mas ele tinha algo especial. Ele era capaz de decidir uma partida sozinho, desmontar defesas adversárias com sua criatividade e habilidade. Fora de campo, era um companheiro exemplar, sempre sorridente e divertido. Foi uma honra ter tido a oportunidade de treiná-lo. Ronaldinho é um talento inigualável. Enfrentá-lo em campo era um verdadeiro desafio para qualquer equipe. Ele tinha uma visão de jogo incrível. Conseguia ler as defesas e criar jogadas surpreendentes. Sempre admirei sua dedicação e paixão pelo futebol. Caraca, mano, na moral, tem técnico importante pra caramba. Eu não sabia que tinha tanta declaração assim elogiando o Ronaldinho, não. Ronaldinho é um jogador que marcou uma geração. Sua técnica e talento eram impressionantes. Ele conseguia driblar adversários com facilidade e tinha uma capacidade única de transformar jogos. Quando o enfrentávamos, sabíamos que tínhamos que estar atentos o tempo todo, pois ele podia mudar o rumo de uma partida com um lance genial. Ronaldinho é um jogador que deixa marcas por onde passa. Quando o enfrentamos, era sempre um desafio tático. Sua criatividade e imprevisibilidade dificultavam qualquer planejamento defensivo. Ele tinha o dom de mudar o curso de uma partida em questão de segundos. Sem dúvida, é um dos melhores jogadores que já vi jogar. Ronaldinho é um artista em campo. Sua técnica, controle de bola e visão de jogo eram admiráveis. Ele fazia coisas incríveis com a bola nos pés e tinha a habilidade de surpreender até mesmo os defensores mais experientes. Ver Ronaldinho jogar era um prazer para qualquer amante do futebol. Tive a oportunidade de enfrentar Ronaldinho em algumas ocasiões, tanto em clubes como em competições internacionais. Ele era uma verdadeira referência para o Brasil e para o futebol mundial. Sua capacidade de criar jogadas e triplar adversários era extraordinária. Sem dúvida, um jogador completo que deixou sua marca na história do futebol. Ronaldinho 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 Ele trouxe uma alegria única ao jogo e sabia como divertir os torcedores. Era um jogador de sorriso largo e habilidade ainda mais ampla. Tenho certeza de que ele inspirou muitos jovens jogadores a seguirem seus sonhos no futebol. Ronaldinho Enfrentar Ronaldinho Gaúcho era uma tarefa complicada. Ele tinha uma habilidade única de mudar o rumo de uma partida com um lance de gênio. Sempre respeitamos e admiramos o seu futebol. Olha, eu não sei se tinha alguém na live aí mais cedo, mas vocês viram que eu falei que o Almirão ia meter um hat-trick hoje, né? Eu não sei se vocês viram aí no começo da live, mas eu falei que o Almirão ia meter um hat-trick hoje no PSG. Espero que vocês tenham visto isso aí. Só para avisar. Gol do Newcastle. Que pena, né, mano? Coitado do PSG, mano. Uma tristeza ver o PSG afundando desse jeito, coitado. É o rumo de uma partida com um lance de gênio. Sempre respeitamos e admiramos o seu futebol. Ronaldinho é um verdadeiro ícone do esporte. Eu joguei contra ele quando ele veio pela primeira vez para a Europa para jogar pelo Paris Saint-Germain em 2001. E mesmo assim, você poderia dizer que um dia ele se tornaria o melhor jogador do mundo. Ele tem uma habilidade inacreditável e muitos truques em seu repertório. Depois, Ronaldinho foi meu mentor e meu amigo. Ele me ajudou muito quando cheguei ao Barcelona. Sempre admirei sua habilidade em campo e a forma como ele tratava a bola. Ele é uma das razões pelas quais me tornei um jogador melhor. Jogar ao lado de Ronaldinho foi uma experiência única. Ronaldinho é um jogador que deixou um legado imenso no futebol. Sua forma de jogar era mágica. E ele tinha a capacidade de fazer coisas que outros jogadores nem sequer sonhavam. Foi uma honra tê-lo como companheiro de equipe do Barcelona. E aprendi muito com ele. Tanto dentro quanto fora de campo. Ronaldinho é o tipo de jogador que só aparece uma vez na vida. Só alegria em campo era contagiante. E sua habilidade técnica era simplesmente impressionante. Ele tinha o dom de tornar o impossível em realidade. Sem dúvida, um dos jogadores mais talentosos e carismáticos que já vi jogar. Ronaldinho é um irmão para mim. Tivemos momentos maravilhosos juntos no Barcelona. Ele é uma pessoa especial e um jogador extraordinário. Fora de campo, é um ser humano humilde e generoso. O futebol teve a sorte de tê-lo como um dos seus grandes embaixadores. As vezes ele fazia coisas que eu nunca vi ninguém fazer. Ele é o homem que faz a diferença entre um time que joga bem e outro que é realmente memorável. Só ele pode decidir um jogo. Pés mágicos. Mas não se tratava apenas de truques. Ele criava e marcava os gols à altura de sua habilidade. Pô cara, esse depoimento ali do Lampard, né? A diferença entre um time bom e um time memorável. Caraca, essa foi pesada, hein? Houve um período no tempo de Ronaldinho no Barcelona em que ele era quase injogável. Sem esforço, relaxado, sempre com um sorriso no rosto. Ele é um gênio com a bola. Eu amo o futebol brasileiro. E ele é um dos melhores jogadores daquele país. A lenda! Por habilidades e truques, Ronaldinho foi o melhor jogador com quem joguei. Tem até o Maradona aqui, caramba, cara. Ronaldinho é o maior ídolo do futebol para mim. Na minha opinião, acho que Ronaldinho, naquela época entre 2003 e 2005, era maior que Messi e Cristiano Ronaldo. Claro que Cristiano e Messi fazem muitos gols. Mas o que Ronaldinho... Pô, também em 2003, cara, o Messi tava com 12 anos de idade ainda. Imagina se o Messi fosse melhor que o Ronaldinho com 12 anos de idade. Você é tenso também, né? O que o Ronaldinho fazia era inacreditável. Ele costumava ser incrível em campo e também marcava muitos gols. Como torcedor dele, acho que ele parou de jogar no nível mais alto muito cedo. Se continuasse jogando como no início da carreira, com certeza seria 3, 4, 5 vezes seguidas o melhor jogador do mundo. Ao longo de sua carreira, Ronaldinho Gaúcho recebeu elogios de grandes técnicos do futebol mundial. Sua genialidade, habilidade e alegria em campo fizeram dele uma verdadeira lenda do esporte. O legado de Ronaldinho continuará inspirando futuras gerações e será eternamente lembrado por sua contribuição ao futebol mundial. Fantástico, mano. Na moral, muito legal mesmo. Eu não sabia que tinha tanta declaração assim, incrível aí, falando Ronaldinho, né, mano? Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Vou deixar aparecendo um vídeo lá do meu canal de negócios. Eu tô dando várias dicas lá nesse canal, pessoal. Se você quiser começar um canal no YouTube aí, quiser começar a aprender como que eu faço pra reagir aqui aos vídeos, como que você pode fazer pra começar a ganhar dinheiro, o link tá aqui. Clica aqui pra você conhecer lá o canal. E é nóis, um forte abraço. Valeu e até o próximo!